Olá, tudo bem? Eu sou Andrei Milton, assessor de imprensa da Polícia Rodoviária Federal e venho trazer informações para vocês sobre a antecipação do feriado municipal em Porto Velho de 2 de outubro para 12 de junho, essa sexta-feira agora. Algumas pessoas e órgãos de imprensa procuraram a BRF para saber se ia mudar alguma coisa sobre as restrições das BRs com a decretação desse feriado municipal. A BRF veio ao público na segunda e também na terça-feira informando para vocês que as BRs do Estado não estão fechadas. E por que elas não estão fechadas? Mais uma vez eu venho explicar. As BRs são as ligações, principais ligações rodoviárias entre o extremo norte do país, os estados do Amazonas e também do Acre, com o restante do país. E a porta de entrada dos insumos industrializados que o nosso Estado não produz e que são essenciais tanto para o abastecimento das pessoas quanto para o combate ao coronavírus, como medicamentos, equipamentos e além de outros produtos que nós não produzimos. Por isso as BRs não podem ficar fechadas. Então você pode estar se perguntando, Andrei, eu estou livre para viajar? Posso pegar meu carro e ir viajar? Não é isso que a BRF está dizendo. Para qualquer deslocamento dentro das áreas afetadas pelo decreto de restrição do governo estadual, as pessoas devem ler e seguir o que está escrito no decreto. Se você tem alguma dúvida de aplicação do decreto, o governo estadual colocou telefones de contato, existem meios nos quais você pode tirar essas dúvidas, mas não é porque as BRs estão abertas que as viagens estão liberadas. As pessoas precisam compreender o que está escrito no decreto antes de planejar a sua viagem para não perder tempo e iniciar um deslocamento ou se deslocar até uma outra cidade e depois encontrar algum tipo de restrição. Está certo? Precisando da BRF, o nosso número de emergência é o 191. Esse número não é para tirada de dúvidas. Por favor, não congestionem o serviço de emergência com dúvidas. E precisando de algum contato com a BRF, procurem nossos canais nas mídias sociais. Um forte abraço e conte sempre conosco.